E aí atores e atrizes preparados? Olha, aqui vai mais uma dica pra vocês, tá legal? Hoje nós vamos falar de edição. Esse aqui é o Luiz Galana, um grande editor, um profissional da mais alta competência. Conta pra eles o que é edição. Então, edição nada mais é do que pegar todo o trabalho de uma equipe, desde o diretor, do som, do maquiador, e pegar tudo isso e colocar numa ordem cronológica pra contar uma história ou fazer um argumento. Então a gente pega o trabalho de todo mundo, de dias, de semanas, de meses trabalhados, e coloca em ordem, de maneira a afinar e contar uma coisa. Na edição, pra você ter noção da força que a gente tem, eu consigo mudar o argumento. Olha, que legal! Inclusive existem grandes histórias aí sobre isso, né? Sim. Editores que mudaram totalmente o filme, né? Exatamente. A gente fica com a ideia na cabeça, com o roteiro, senta com o diretor, participa da produção, que isso é o mais importante, e aí montando, alinhando tudo, a gente consegue contar a história ou fazer um ponto de vista. Aí, gente, ó, esse é o trabalho do editor, e isso que ele falou é a edição. Então, atentos a isso, se inscreva no meu canal, acione o sininho pra não perder outras dicas, e compartilhe com os seus amigos. Legal? Falou, falou, falou. E aí, gente, ó, falou.